Obrigado, lembrando, quem quiser procurar a gente, curtir a gente, é Pomar Trio no Facebook, no Soundcloud, não tem muita coisa ainda, mas a partir do mês que vem, agora né, vamos começar a gravar um EP em quatro músicas, e estaremos por aí, pelo Rio de Janeiro, nos encontramos. Muito prazer, muito obrigado ao Luciano e a todos vocês que vieram. Obrigado. 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 Muito obrigado. Fiquem agora com a próxima banda. Valeu, Lu. Você achou irado, simplesmente irado. Irado, simplesmente irado. Banda Pomar, curtam, sigam no Facebook, Instagram, etc, Soundcloud, Youtube, futuro sucesso irado. Agora vamos ter um pouquinho.